Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui na Igreja Visão do Reino. Pra quem ainda não sabe e não acompanhou os outros vídeos, fica aqui no bairro de Ribeirão Verde, Rua Valterno Rosa, número 180, em Ribeirão Preto, São Paulo. Hoje tem mais um Bazar Beneficente pra vocês e eu vou gravar tudo. Eu tenho certeza que vocês vão amar porque tá tudo incrível. Vem comigo! Mais uma vez eu vou fazer um tour pra vocês pelo Bazar lá da Visão do Reino, que tem muitas coisas incríveis e vocês já estão cansadas de saber aqui no canal. Primeiro, eu tô dando um geralzão pra vocês verem tudo que tem por lá e eu vou começar mostrando em detalhes os vestidos. Os vestidos estão numa faixa de 7 a 15 reais, dependendo se for um modelo mais dia-a-dia ou um modelo mais festa, mais novinho, vai tá 15 reais, se for um mais dia-a-dia, vai tá nessa faixa de 7, 10 reais. Tem muito vestido muito bom lá. Eu vou mostrar pra vocês alguns mais em detalhes, com o precinho que cabe no bolso. Lembrando que no final, quando o Bazar tá quase pra fechar, todas as peças vão pra apenas 2 reais. Então compensa bastante. O Bazar que eles realizam lá na Visão do Reino, gente, geralmente é em prol de algum projeto da igreja. Teve uma vez que eles fizeram que era pro retiro de jovens, outra vez eles fizeram pra uma festa que acontece na igreja. Então assim, sempre que eles fazem algum Bazar, é pra arrecadar um valor pra algum projeto da igreja, seja projeto social, seja algum evento e etc. Então além de você adquirir peças incríveis com precinho bom, você também ajuda em alguns dos projetos da igreja. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.